Os equipamentos eletroeletrônicos possuem uma infinidade de componentes distintos, podendo conter algumas substâncias perigosas e preciosas. A seguir, será apresentado o processo que visa identificar estes componentes e substâncias, que é conhecido como caracterização de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Este vídeo foi elaborado na disciplina de tratamento de resíduos sólidos do DEA e CT Unesp, ano de 2017. Professor Ricardo Gabay de Souza. Os estudos sobre caracterização destes resíduos começaram a valer mesmo a partir da década de 1990. E eles contam com a participação de diversos profissionais de várias eras do ensino, com o objetivo de avaliar sua composição dos produtos químicos e os seus efeitos que eles causam no meio ambiente, seja ele natural ou antrômico. Neste século, as pesquisas sobre essa área se intensificaram bastante, muito em função das novas regulamentações dos países desenvolvidos, em função das novas tecnologias, bem como dos danos causados pelas componentes dos resíduos do meio ambiente no qual estão inseridos. A caracterização dos R.E.s pode ser dividida em duas diferentes abordagens. Uma abordagem do macro, com o objetivo de identificar os componentes, e do micro, que quantifica os elementos químicos. A seguir, serão apresentados dados sobre geração de resíduos no Brasil e no mundo. Nota-se um domínio da geração de resíduos por grandes equipamentos domésticos, tanto no Brasil quanto no mundo. E a nível de elemento, o cobre apresenta larga utilização nos equipamentos. Para aprofundar no tema, foram feitas entrevistas com especialistas na área conforme a seguir. Os estudos que atualmente existem, se concentram em caracterizações feitas no nível internacional. O Brasil reside nos equipamentos que são produzidos nacionalmente e aqueles que são importados ilegalmente, aqueles paraguaios, falsificados, aqueles chineses, etc. que você não sabe nada a respeito deles. Então, eles são produtos chamados de produtos órfãos. Eles são muito presentes aqui no mercado brasileiro. Inclusive, em termos de celular, isso aí pode chegar a metade dos celulares que são consumidos, ou laptops, até mais do que a metade. E aí, você não tem dados sobre esses caras. E isso pode enviesar. Então, se você utilizar apenas o dado das indústrias internacionais, você pode enviesar uma análise que não está sendo fiel ao contexto dos resíduos brasileiros. A boa caracterização não é apenas um trabalho extra. Ela é uma geradora, um processo que gera informações importantíssimas do ponto de vista econômico, mercadológico, além do ponto de vista ambiental. Por um lado, ela vai informar a presença de elementos que são considerados perigosos. Ou seja, você vai poder identificar em que medida, qual é a quantidade de cada elemento, qual é a concentração deles nesses produtos, e assim, o que vai ser considerado perigoso ou não dentro de cada produto. E, provavelmente, esses que são classificados como perigosos vão se refletir em maior custo da empresa. São gastos com disposição final, com tratação de empresas de tratamento de elementos perigosos, de componentes perigosos. Se você fizer uma boa caracterização, você vai saber que para cada um aparelho celular do tipo tal, você vai ter potencialmente tantos gramas de ouro, tantos gramas de prata, etc., que vai se refletir em tantos reais. Então, no final das contas, você pode calcular quantos reais eu posso potencialmente recuperar a partir da venda, da comercialização ou da reciclagem desses eletronos, desses aparelhos. E, por outro lado, quantos reais eu vou ter que gastar para a disposição final dos elementos perigosos e indesejáveis. E, aí, você faz uma análise de viabilidade e pode calcular a sua margem de lucro, etc. Com a análise da caracterização, você também pode fazer um estudo de tecnologias. Se você identificou metais que têm um grande potencial econômico, um grande valor econômico, você pode também começar a pesquisar, prospectar tecnologias para você poder obter esses componentes valiosos, esses elementos valiosos ou maximizar a recuperação desses elementos. Então, a gente não tem uma caracterização específica para os resíduos eletroeletrônicos, que a gente tem no mercado. Então, o mercado trabalha assim hoje. Então, a gente não tem, assim, uma caracterização, um diagnóstico que realmente seja relevante. Então, assim, pegar como exemplo os computadores. O computador, ele tem dentro dele as placas eletrônicas E essas placas, elas interessam ao mercado pelas terras raras ou os metais preciosos que existem embutidos. Por exemplo, os componentes dos computadores que mais têm valor agregado são os mais antigos. Ou seja, aqueles que tinham mais metais. Antigamente, você fazia com muito mais ouro, muito mais prata, muito mais cobra. O que que acontece? Hoje, a tecnologia, ela está diminuindo o tamanho das placas eletrônicas. Menor equipamento, menos metal precioso que você vai tirar. Então, o avanço da tecnologia em si, para a caracterização, ele vai ficando, vou dizer, nem mais difícil. Mas vai deixando de ser interessante porque você vai ter menos componente para agregar valor. Ou, vamos dizer assim, você vai ter que ter muito mais volume para poder retirar aquilo que realmente tem valor agregado. Então, eu entendo que o avanço das tecnologias vai ter que ser acompanhado também no avanço da tecnologia de caracterização. Porque você vai ter que tirar cada vez menos quantidade e em componentes menores. Então, essa fase, essa extração para caracterização, seja química, seja para outros processos, vai exigir mais tecnologia. Ok? Então, isso é uma maneira de você desenvolver uma tecnologia. Eu vou ficar especialista num tipo de componente, o resto eu vendo e vou caracterizar aquele componente. O que tem é a memória, que tem alto valor agregado, então vamos trabalhar com a memória. Então, essa seria uma possibilidade de caracterização. E você ter um volume menor, obviamente, você não vai ter um alto valor de rentabilidade, mas com certeza muito mais rentabilidade do que você vender aquilo in natura, vamos dizer assim. Agora, há um potencial, sim, hoje no Brasil, para investir em caracterização daquilo que é de alto valor agregado? Há todo um potencial. Porque hoje, na verdade, a gente só desmonta. Desmonta e manda para fora. A gente não tem, não tem ainda nada em termos de caracterização, de extração daqueles componentes, as chamadas terras raras. Até mesmo no tubo de margem. O chumbo pode ser reaproveitado? Não pode. Mas, que tecnologia a gente vai ter para poder fazer isso daí? Então, isso é importante. Ok? Segundo o Tiago, dos resíduos que chegam nas recicladoras, de 20% a 40% são metais. No ano de 2014, foi feito um estudo com celulares, quantificando seus componentes. Como exemplo, um Ericsson de 1999, que possuía massa total de 170 gramas. O mesmo celular, em 2008, pesava 117 gramas, uma redução de 23% da massa da bateria, o que possibilita incluir novos itens. Não existe diferença entre o que é consumido no Brasil e o que é consumido no mundo. Pode haver uma pequena diferença na tecnologia, mas não nos equipamentos. Pude-se observar que a caracterização dos R.E.s tem grande importância no âmbito ambiental e econômico. Portanto, um maior investimento e pesquisa nesta etapa gera um ganho na logística reversa dos produtos. Portanto, um maior investimento e pesquisa nesta etapa gera um ganho na logística reversa dos produtos. Portanto, um maior investimento e pesquisa nesta etapa gera um ganho na logística reversa dos produtos.